Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, vazou um vídeo que mostra o pastor Gilmar Santos envolvido em outro esquema. Além do vídeo, também vazou um áudio que o pastor Gilmar Santos gravou com uma suposta ameaça contra o pastor que o denunciou. O pastor Gilmar Santos voltou a ficar no centro de uma nova polêmica, depois que passou a circular o vídeo em que um pastor decidiu se posicionar contra a iniciativa de incluir várias imagens de propagandas políticas em uma revista de escola bíblica dominical. Trata-se do pastor Anchieta, que é presidente da igreja Peniel, igreja que é ligada à convenção presidida por Gilmar Santos no Maranhão. No vídeo, o pastor Anchieta diz que as imagens foram introduzidas na revista de uma forma sutil para promover os políticos na igreja. Nós percebemos a sutileza, a audácia de introduzir essas coisas em nossas revistas de escola bíblica dominical, disse o pastor. O pastor ainda disse que a igreja e a convenção estadual repudiam essa prática e disse que conversará pessoalmente com o pastor Gilmar Santos para entender o que houve. Depois da fala de Anchieta, Gilmar Santos gravou um áudio em que ele diz estar muito chateado com o pastor, porque o pastor falou sobre o assunto da questão da revista durante um culto. Ele defende a amizade com esses políticos e chega a supostamente ameaçar Anchieta ao dizer que ele está no comando da igreja apenas de forma interina e que deve ser colocado no seu lugar. Meus queridos, nesse final desse expediente eu quero fazer um comentário dessa lição bíblica que falamos dela pela manhã. A nossa revista inclusive está encerrando muito boa a revista da escola bíblica dominical. E queremos também falar de um, digamos, um incidente que eu não acredito que tenha sido boa intenção. O pastor Gilmar Santos esteve, no dia 10, fazendo o lançamento da Bíblia Cura Divina. E então anunciaram que iam ser distribuídas várias revistas de escola bíblica dominical. Não sabíamos como. E ao chegarmos lá, tinham em cada mesa várias revistas, quem foi pode ver isso. Até aí tudo bem, eu fiz um plano de trazer umas 20, porque aqui já se esgotou. Então é uma procura muito grande, até porque é muito boa essa revista. Porém, quando um que apresentou, ele mostrou aqui nas páginas, foram substituídas por fotos de políticos. Está aqui na primeira capa e na última capa também. Eu percebi a minha visão, já que não foi comunicado nem a CEMAD, a nossa convenção estadual, nem os ministérios lá representados. Eu percebi uma sutileza, e diga-se, de mau gosto. Está certo? Como se vai, alguém ousar em colocar numa revista de estudo da escola bíblica dominical? Vejam a lição aqui. A igreja deve ser um instrumento de mudança, inclusive, na política. Não é o contrário. Não é permitir que a política entre na igreja para mudar e acabar a igreja. Então, isso aqui nós consideramos que não sabemos até que ponto o nosso pastor Gilmar, presidente, ele tem consciência disso. Vamos estar conversando com ele, saber se ele tinha consciência disso aqui. Não sei, não podemos afirmar. O certo é que nós repudiamos esse tipo de atitude, e percebemos uma sutileza de entrar sutilmente na igreja com essas ideias que nós não pedimos, nem nos ouviram, nem nos procuraram para saber. Porém, lá como tinha vários ministérios, obreiros diversificados, não era só a PNL, claro. E como também essa revista já está se acabando em relação à quantidade de lições, temos apenas duas para encerrar, mas nós percebemos a sutileza, a audácia de introduzir essas coisas em nossas lições bíblicas dominicais. Então, quem se deparar com uma delas, eu não trouxe nenhuma, só que o irmão Jonas trouxe umas duas, mas estão aqui, vocês podem conferir. Quem se deparar com ela, saiba que o Ministério PNL, nem a nossa Convenção Estadual, compartilha com nada dessas informações aqui. Eu queria apenas dar essa informação, para que quando alguém pegar, não achar que o Ministério PNL, que a nossa Convenção Estadual, está comungando com essas coisas que estão aqui, tá bom? Deus abençoe. Queridos pastores, Pai do Senhor Jesus e meus amados, bom dia. Deixa eu notificar para os amados, todos nossos que presidem a igreja, nossas igrejas filiadas, especialmente nossos nobres companheiros no Estado do Maranhão, nossa querida diretoria da CEIMAD. quinta-feira passada, eu fiz um lançamento da nossa Bíblia de Estudo, Cura Divina, lá em São Luís do Maranhão, no melhor espaço de evento lá. E dada a nossa amizade com o deputado, Kleber Verde, e através dele, com o senador, que agora, no momento, a minha amizade com ele ainda é tão recente, que eu não lembro o nome dele assim com frequência, eles apoiaram o evento e o jantar que foi lá, eu penso que tinha mais de 500 pessoas, tinha sim. Foram eles que apoiaram o lançamento da minha Bíblia. Naturalmente, como é um ano de eleição, eles fazem isto para que reflita positivamente para eles. Todavia, nenhum membro da nossa igreja, nenhum líder nosso, é obrigado a bater continência e votar neles. Até porque eu não trabalho, não faço a obra de Deus com essa questão de obrigatoriedade. Eu sou de uma linguagem que nós precisamos expor. expor, conscientizar. E lá, nesse jantar, além da Bíblia, eu, pastor Gilmar Santos, eu mandei rodar umas 500 ou mais lições desta nossa, que já está terminando, o último trimestre. Não para ser vendida, e nem para ser distribuída nas nossas igrejas, porque as igrejas que tinham que adquirir, já haviam adquirido a Javista que está terminando o trimestre. E nestas revistas feitas para aquele jantar, unicamente para tornar conhecidas nossas revistas, até porque nós tínhamos lideranças lá de comunidades, belíssimas igrejas e outras, mostrar o nosso currículo. nós inserimos uma foto e uma palavra dos dois candidatos, e também do irmão Oséias, da irmã Mairani, e eu estou sabendo que alguns, alguns, não sei nomes, vou citar apenas um com quem eu acabei de conversar, estranharam isso. Então, eu até disse ao pastor Jorge, que faça uma nota explicando que foi só para aquele momento. Mas ontem à noite, no culto aí na Peniel, os irmãos, vários aqui, eu recebi aqui uns quatro vídeos, me mandaram aqui uma fala do pastor Anchieta, falando que ele repugna isto, que isto, aí usou termos, pejoritários, que isto parece, nas palavras dele, o vídeo está aí, parece um forjamento, uma artimanha para infiltrar uma política na igreja, que candidatos que não têm esta recomendação, que a Peniel e a Seimade, tá, discordam disto, e hoje eu chamei para o pastor Anchieta, quero dizer para os irmãos que conversei com ele muito insatisfeito, muito nervoso, inclusive, primeiro porque, os irmãos se congregam para cultuar, para celebrar, e não havia necessidade, na insatisfação dele, do pastor Anchieta, conforme ele diz, e um pessoal, que eu disse para ele, eu não aceito esse tipo de conversa, de um pessoal, eu quero nomes, eu disse para ele, para que, que o senhor foi trazer isso para o culto, se o senhor tinha insatisfação, nos procurasse, e ele procurou ajustar, que não era bem isso, mas os irmãos, me mandaram o vídeo, e eu perguntei, ao pastor Anchieta, quem deu autoridade, para em pleno culto, ele se referir, ao meu nome, pastor Gilmar, presidente da convenção nacional, dizendo, que a Peniel, e a Seymade, discorda disto, e eu disse para ele, quando foi, a partir de quando, eu preciso pedir permissão, para ele, bater continência, para ele, ou para quem quer que seja, para poder celebrar, um jantar, e um detalhe, como esse, então, estou dizendo aos irmãos, que, eu fiquei muito insatisfeito, com o pastor Anchieta, e na minha insatisfação, eu disse para ele, eu estou percebendo, que o senhor gosta de picuinhas, que o senhor gosta de ficar, é, fermentando problemas, eu estou falando isto, irmãos, então, se o pastor Anchieta, disser para os irmãos, que o pastor Gilmar, estava nervoso, e o tratou assim, é verdade, se ele falar isto, pronto, irmãos queridos, esta é a explicação, nenhum dos senhores, nenhum dos senhores, vão zelar mais, por tudo que estamos fazendo, juntos, e eu e muitos companheiros, começando juntos, do que eu, e os primeiros, nós amamos a obra de Deus, nós amamos a nossa convenção, e as nossas igrejas, agora, por favor, não fique achando, que nós vamos ficar, nessa, nesse expediente, de eu não gostei, fulano não gostou, ciclano não gostou, eu disse ao pastor Anchieta, que, ele está, ele está, interinamente, aí, dirigindo, esta belíssima igreja do senhor, a Peniel, junto, junto com a Seimade, nós estamos acompanhando, orando, para resolver as coisas, e então, é bom, cada um, ficar no seu lugar, e esperar as decisões, da nacional, respeitando, o ministério local, de cada igreja, filiada, eu fiz reunião, com o ministério da Peniel, que são homens, maduros, que eu os admiro, então, vamos ficar, cada um, no seu lugar, meus irmãos, Deus vos abençoe, e não duvide, que eu fiquei, muito insatisfeito, do pastor Anchieta, aproveitar, um culto, transmitido ao vivo, para citar, o meu nome, e usar, as palavras, que ele usou, Deus vos abençoe, xalão galera, fica de olho no canal, que logo, logo a gente está voltando, com mais notícias, do mundo gospel, religioso, e notícias de relevância, para o momento, deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação, é muito importante, para o crescimento, do nosso trabalho, nessa plataforma, comente o vídeo, tchau, tchau, Tchau,